Oi gente, o G3 está decepcionando, mas vamos falar de enquete porque teve vídeo que a gente falou sobre tudo isso mais cedo Eu queria pedir a vocês já que deixassem o like nesse vídeo, se inscrevessem no nosso canal e compartilhem o link da notícia Para mais pessoas ficarem ligadas nas novidades do Big Brother A gente vai falar das principais enquetes que nesse momento estão aí bem acirradas Principalmente no que está em Jawol E a gente vai começar agora pelo canal Não Te Conto Lá por exemplo, o Arthur tem 5% dos votos para ser eliminado Enquanto que o Projota tem cerca de 27% desses votos Já a Lumena seria eliminada com cerca de 68% dos votos Agora a gente vai ver a enquete do canal Deu o que Falar Lá, o Arthur está com 5% desses votos para sair Enquanto que o Projota tem cerca de 25% desses votos Lumena tem uma margem de saída ainda maior, 70% Vamos continuar então vendo agora a enquete do Web TV Brasileira Lá a diferença também é alta Arthur tem cerca de 4% Enquanto que o Projota tem cerca de 21% E Lumena sairia com cerca de 75% desses votos Agora a gente vai ver a enquete de outro canal A enquete do UOL, na verdade Lá no UOL está da seguinte maneira O Arthur tem cerca de 2,15% Essa percentagem diminuiu Já o Projota tem cerca de 46,08% Enquanto que a Lumena tem cerca de 51,77% Para sair Essa percentagem também subiu a da Lumena um pouquinho Mas subiu Então no UOL está bem próximo Projota com 40% e a Lumena com 50% Mas a gente quer saber de vocês Quem você quer que saia hoje O que seria melhor para o jogo Vale lembrar ainda Que hoje Sara e Gil caíram completamente na conversa da Lumena Gil que já estava perseguindo Carla Dias alguns dias Acabou também envolvendo a Sara E completamente envolvida Acabaram fazendo com Carla Dias Não presencialmente Mas por trás O mesmo que Carol Conká Que outras pessoas Nego Di O próprio Projota Fizeram com Juliette Com Lucas Com o próprio Acrebiano Então é de se pensar muito Eu vou ficar por aqui Comente tudo aqui o que você está achando Tchau gente